Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, chegando a gente tá mais claro aqui. Pessoal, eu tô vindo hoje com um vlog, agora sim, gente, é o vlog oficial da minha volta, aquele YouTube, eu tava soltando aí uns vídeos aí que tava atrasado, e hoje é o primeiro vlog aí, né gente, que eu tô gravando assim literalmente da minha volta, hoje é terça-feira de carnaval, feriado, e eu tô indo pra casa da minha mãe, pra casa do meu irmão, passar o dia lá, não tava indo lá, a gente tava demorando, ó, tava trabalhando, eu não ia lá, porque final de semana, muita coisa pra fazer, sábado, né, dia de domingo, eu só saio dia das mães, dia dos pais, de domingo é o dia que eu descanso, vou pra igreja, então eu tô aproveitando, né, pra ir lá hoje, passar o dia lá, maridão tá em casa hoje, chegou agora de manhã, e nós já vamos descer, eu já tô pronta, a Ju já tomou o banho dela, já tá pronta também, e a gente vai voltar só a noitezinha, vamos fazer um almoço lá, um franguinho assado, e à tarde vai ter um lanche que a minha mãe, meu irmão vai fazer, vocês vão acompanhar tudo, então nós estamos indo agora, e lá no carro eu mostro meu marido, Júlia, pra vocês, tá bom? Bora lá acompanhar, gente. Pessoal, eu vou levar um refrigerante aqui, já tá geladinho, ó, essa pequenininha aqui, pra Júlia lanchar a tarde, que ela só toma sem açúcar, e eu consegui, gente, o mineirinho zero, e aqui tem um franguinho, gente, que tá todo temperadinho desde ontem, lá eu vou mostrar pra vocês, eu vou levar assim mesmo, porque é coxo sobre coxo, fazer assado, lavei, temperei pra pegar bastante tempero, isso aqui é um pastelzinho, que a Ju não tomou café, eu vou levar pra ela comer lá, a mochila tá aqui, bora lá, gente. Pessoal, então estamos aqui no carro, já estamos indo, a Ju vai dar um oi pra vocês, dá um oi aí, Ju. Oi. E o maridão tá aqui dirigindo, vai dar um oi também. Oi, gente, bom dia, feriadão pra nós aí, a presença de Deus, protegido por ele sempre. Gente, tá um dia muito bonito aqui no Rio, o céu tá azul, bem azulzinho limpinho, né, tem feito muito calor aqui, o pessoal tá passando por um momento muito difícil aqui com a chuva de verão, três, fez assim, pouco espaço de tempo, a rua encheu, a casa da minha sogra, faz muito calor durante o dia, e a tarde, a noite, dá aquela chuvada e a rua enche, entra água na casa das pessoas, muito triste. Mas é chuva de verão, é assim, né, tá acontecendo muito por aí. Mas hoje o céu tá azulzinho, vou virar a câmera pra vocês verem, e eu volto com vocês agora lá na casa da minha mãe e do meu irmão. Cheguei, aqui é a vista aqui de cima da casa da minha mãe, do meu irmão, olha. E minha cunhada já vai falar um oi, dá um oi aí, só. Tá tirando o refri aqui, dá um oi, só. Quando abrir o frango ali, eu vou mostrar pra vocês o frango, vem no capricho, pra poder assar. E vamos trocar agora. Eles vão dar uma saídinha, eu vou ficar aqui vigiando o rango aqui, mas daqui a pouco estão de volta também. O franguinho tá desde ontem temperado, eu furo ele todinho assim pra entrar tempero, olha. Frango assado pra mim tem que ser assim, de um dia pro outro, pra poder pegar bastante gosto. São 11h30, a minha cunhada deu uma saídinha, a minha mãe, daqui a pouco eles estão aí, e o frango tá assando aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Meu marido, ele tá dormindo um pouco, o Ju tá lá dentro, o filho da minha sobrinha tá aqui, eu tô olhando ele, que ela deu uma saída também, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. O almoço, tudo adiantado disso, eu tô vigiando o frango que tá assando. Só, o frango tá aqui, ó, só vai dar uma douradinha, ó. A coxa sobre coxa tá assando. A minha cunhada, ela deixou o molho do arroz aqui pronto, ó. Milho, ervilha, salsicha. Eu já fiz esse arroz lá em casa. É um arroz temperado. Aí o arroz já tá prontinho aqui, ó. Pra depois eu jogar numa vasilha e misturar o molho. Os ovos tá aqui separadinho aqui, olha. Aí a gente coloca ovo, azeitona por cima. Tá tudo aqui, tudo adiantado. Só quando o frango tiver assado, eu vou misturar aqui o molho no arroz, e a comida tá pronta. Tchau, 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 tchau. Pessoal, aqui tá o nosso almoço. Eu tirei o frango agora, olha, tá bem assadinho. Tem o refrigerantezinho aqui, o mineirinho zero. E aqui o arroz, olha. Eu coloquei a azeitona só na metade, queijo ralado só na metade, porque a Ju, meu marido, não gosta. Azeitona ele gosta, mas queijo não. Vamos almoçar agora, tá bom? E é isso aí. Porque já são 1 e 4. A JuJu vai arrumar a comida dela, tá ali, ó. Na boca. Tá bom, Rango? É uma delícia. A JuJu já tá terminando, tá bom, JuJu? Aqui já tá terminando, o pequenininho tá ali, ó. E eu vou almoçar, gente, como eu mostrei pra vocês, ó. Agora eu vou almoçar, que estou com fome, estou. Pessoal, já eu não sei... Ui, gente, como é que eu comi? Achei que tô suando. Tá calor aqui. Aí minha mãe, ela fez uma cocadinha essa semana, e ela deu aqui a cocadinha pra gente comer antes dela sair, ela falou que a cocadinha é muito boa. Agora, pessoal, vou descansar um pouquinho, vou lavar a loucinha ali pra quando minha cunhada chegar, a louça tá lavada, vou descansar um pouquinho, tirar um cochilinho daqui a pouco. Tá um calor, gente. E mais tarde, minha mãe vai fazer um lanchinho aqui pra gente, meu irmão também. Aí eu volto com vocês, mostrando meu pai, minha mãe e todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, vai acompanhando aí nesse vlog, que tá bem legal. Tchau. 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 Pessoal, a Galopecita, olha, canta só com a minha cunhada, olha. Chega perto, como é que ele canta, gente. Olha. Que fofo. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Muito fofo, gente. Olha, é o Frederico. O que? Aqui, Neném. Não olha, não. Ih, cadê o Neném? Ih, vem cá. Cadê? Olha quem tá aqui, gente. Cadê? Um beijo. Beijo, ele quer pegar. Beijo. Olha, vai estudar, nós. Ih, beijo, muda, Diana. Manda beijo, manda beijo. Beijo aqui, ó. Ele jogou. Pessoal, tá todo mundo aqui, olha quem chegou aqui. Toda queimada da praia. Falam aí, Dai. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Vai, vai, vai. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Toga beijo. Olha, gente, que lindo. Mais uma. Um, dois, três, e... Beijinho. Minha mãe não apareceu também, não. Falam aí, mãe. Oi, boa noite. Todo mundo esperando pra comer o lanchinho que tá no fronte. Olha lá. O lanche que tá no fronte. Daqui a pouco vocês vão ver a gente comendo aí, rangando aí. Olha, olha. Pessoal, olha que delícia que ficou esses italianos. Olha, gente, tá muito quente. Muito quente, mas olha que coisa mais linda. Olha. Meu irmão fez a massa. É uma massa que ele viu aqui no YouTube. E eu recheei ele, enrolei, mas a massa quem fez foi ele. Tem um empadão aqui maravilhoso que minha mãe fez. Então, fala, Tóra, o que que tá todo mundo aqui? Meu pai não apareceu ainda. Dá um aí, pai. Voltando com os vídeos. E aqui um empadão maravilhoso que minha mãe fez. Ó, ó, ó. Pra gente poder lanchar daqui a pouquinho, gente. Já são oito e quatro da noite. Já são oito e quatro da noite. Pessoal, tamo lá. Tô lanchando, olha. Que isso? Olha esse italiano. Ó, maravilha. Hum. Olha que delícia. Muito macio. Um empadão da minha mãe. Muito bom, gente. Pessoal, tá começando a ventar aqui. Começando a dar uma venta ali aqui, gente. Olha. Acho que tá começando a vir um temporal aí. Que eu falei pra vocês, ó. Ai, gente, eu tenho medo de vento. Tá começando a ventar. Ó, ó, ó. Eu tenho muito medo de vento, gente. Mas é Deus que tá mandando, né? Tá vir um temporal aí. Deixa eu entrar. Tira, é um só pra c... Bora de embora. Tchau, Tchola. Dá um tchau aqui. Tchau, Xandico. Tchau, Dai. Amanhã... Ô, tá com soninho. Dá tchau. Dá tchau aqui, pastinha do YouTube, tá? Ô, tá com soninho, gente. Tchau. Tá com soninho. Ó como é que ele dorme, pessoal. Ó, 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 ó. Pelo cabelo da mãe dele. Aí fica segurando o cabelinho, cheirando. Olha. Tchau, mãe. Dá tchau aqui. Tchau. E vambora, né, pessoal? Não choveu não, mas tá ventando. Tchau, só. Tchau. Tá ventando um pouquinho, gente. Mas não tá chovendo não. São... 8h42, vai dar 9h. Pessoal, então estamos indo embora. Tá começando a cair uma chuvinha aqui. Tá escuro, acendi a luz aqui. Tá escuro, o Juju tá ali atrás, mas quando chegar lá em casa, eu... Vai dar 9h. Então nós estamos correndo, gente, porque se chover é muito forte, a minha rua lá enche, né? Então nós estamos indo embora, mas eu creio que vai ser aquela chuvinha mais mansinha. Chega lá, eu falo melhor com vocês, tá bom? Tchau. Pessoal, chegamos em casa agora. Tô aqui com um pouco de empada aqui, ó. Tô com o seu refrigerante. Ah, julga um perfume maravilhoso. Olha aqui. É, ó. Que a minha mãe deu a ela. Quase não usou, gente. Olha ali. Quase não usou. Enjoou um pouquinho. Comprou, comprou e não gostou muito. Gente, maravilhoso, muito cheiroso da natura, né, Jô? Gostou, né, Jô? Do boticário. Ah, é o boticário do boticário. Aí eu tô viajando, gente, ó. Quem conhece aí, ó, do boticário. Dá um tchau aí, Juju. Tchau. Foi um dia maravilhoso lá. Meu marido. Agora o maridão vai dar um tchau aqui, se te pedir aqui. Tchau. Tchau, gente. Boa noite aí. Esse barulho aí é a bomba que nós ligamos aí, a bomba d'água. Passando o dia lá na casa do meu cunhado aí, abençoado, almoçando, depois de uma chama agora de noite. Abraço aí pra todos aí, tá? Deus abençoe. Pessoal, agora eu vou me despedir. Já tirei meu óculos. Tô suando todo aqui. A gente tomou um banho. Tá um ventinho bom, mas fico medo desse tempo, pessoal. Tá relampiando tudo. Tá cruvejando. Acho que vai vir uma chuvada aí, gente. Gente, mas já estamos em casa. Foi um dia maravilhoso. Vocês... É a volta aí dos meus vlogs aí, né, gente? Ela na casa da minha mãe, na casa do meu irmão. Um almoço maravilhoso, um lanche maravilhoso. Minha sobrinha apareceu por lá com o lindinho do Henrique. Vocês puderam ver ele ocorrendo tudo lá, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Deixa um like pra me ajudar. Deixa um comentário aí pra mim, gente. Um comentáriozinho aí pra mim. Pelo menos um emojizinho aí pra mim ver que vocês assistiram o vídeo que gostaram. Tá bom? Se você não é inscrito que é o De Paraquera, que se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos em primeira mão. Vai em todas, pra poder não perder nada, que vai vir muitos vlogs aí, fazendo almoço. Vai vir muito vlog legal, tá bom, pessoal? Grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!